Olá pessoal, e hoje vamos mostrar para vocês uma entrevista de doutora Deolaine, que fala que Lula é seu pai que ela nunca teve, então roda a vinheta! Eu vi que você falou do Lula e seu olho brilhou, que é o Lulinha. Papai! Me dê papai, eu amo aquele velho demais! Me julguem! Sério? Você ama o velho? Gosto dele. Eu tenho uma foto com ele do dia que ele foi, que ele se entregou lá em São Bernardo. Você tem uma foto com ele? Tem aqui ó! Essa mulher é fã? Quem? Lula? É! Pai que eu não tive! Pai que eu não tive! Nunca ganhei um real do governo Lula, já adiantando, tá? Paguei faculdade, paguei tudo! Pago faculdade porque tinham fiéis, né? Por que é que essa paixão do Lula? Que fiéis? Paguei pagando! Fiquei na unicídio! Eu pensei que ela ia puxar mais o saco do Lula agora! Não, menti! Eu também não mito! Eu sou verdadeira! Por que essa paixão nele? Porque eu sou nordestina e ele é também lá do mesmo lugar do Pernambuco! Porque, olha isso! E você? Eiii! Um dia antes, olha o Terninho que ele fez a missa da Marisa lá em São Bernardo! Olha! Presidente do sindicato! No outro dia ele se entregou! Então é isso pessoal! Não esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário! E se você não for inscrito se inscreve no nosso canal! E você deixou no seu comentário o seu curtir! O YouTube vai deixar mais conteúdo para você igual este como o meu! Então é isso! Tchau, tchau!